Lá na direita, acabou pegando bola na bola, a bola vai sobrando ali com o camisa de número 10 Olha o Guarandi chegando, saiu o goleiro ali O Maxwell Já adiantou ali com o camisa de número 15 Mas a bola ficou com o Germano que desce pela ponta direita, cruzamento no meio Saiu o goleiro Flavio pra fazer Olha o Tiradentes descendo lá pelo lado esquerdo, o Isaú dominou Dominou, levou tão, bola na área, o toque de cabeça Essa bola passa pelo Chegar ali na linha de fundo pra fazer o cruzamento Tava bem posicionado ali o Carlos Alberto Tentou encobrir ali o goleiro Flavio, mas lá veio o Guarandi Olha o Guarandi, o chute pro gol A bola vai pela linha de fundo Dudu Vai daí Dudu, olha o chute pro gol Na trave Minha mão do Tiaguinho Trouxe aqui pelo lado direito, tocou no meio Olha o Neto, recebeu, chutou pro gol Gol, a bola vai pela linha de fundo Do saldo de gols da equipe do Guarandi de Juazeiro que tá realmente complicado Olha o cruzamento Gol Do Tiradentes Terceiro gol, dominou o João Elson, chute pro gol, pra defesa do Flavio A bola voltou, ainda a equipe do Tigre Dudu e o Tiaguinho Olha o Tiaguinho pra bola Direto pro gol 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 Do Guarandi De novo Toca dali com o Tiaguinho Que levanta a bola na área Que bola O toque de cabeça Gol Do Guarandi Do Guarandi Bola vai ser levantada na área Pela cobrança O toque de cabeça Não pegou bem na bola ali No toque de cabeça Da equipe do Guarani Mas lá vem o Tiradentes Olha o Tiradentes lá Este cruzou na área Passou pela linha de fundo Falta para a equipe do Guarandi Já autorizado Tiaguinho Direto pro gol Pra defesa do goleiro Maxwell Do Guarandi Vem a resposta agora da equipe do Tiradentes Isaú Isolão Isaú Jogou pela linha de fundo Ele preferiu levantar a bola na área Vai passando por todo mundo Ficando com o Thierry lá pelo lado esquerdo Raim do Thierry chutou pro gol E a defesa do goleiro Maxwell Raim do Ricardo Balançou pelo lado direito Tentou o cruzamento Desilho de cabeça Vai pela linha de fundo No toque de cara O Baú Que vai levantar a bola na área Levantou o desilho de cabeça A grande defesa do goleiro Flávio